Nesse vídeo eu vou passar um poporri que são várias músicas de Ana Carolina e a gente vai começar com Encostar na Tua Mi Maior que vai cantar meu parceiro Ramon Doria Lembrando da apostila do meu parceiro Rodrigo de Lara O link tá abaixo do vídeo, clica aí, tá na descrição Nos comentários também tem um link aí, clica aí pra você saber mais, já são 300 músicas Essa apostila aí, muita música lá, simplificada aí, do jeito que ele simplifica, muito legal E clica aí pra você ter mais informações que tá assistindo no Youtube Quem tá assistindo no Instagram, na Bios, tem um link na Bios e tem lá a apostila com 300 músicas Quem tá assistindo na página do Facebook, vai estar o link acima também pra você clicar e ter mais informações Vamos lá, segue os arquivos na tela aí Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei perder nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais me dar Minha procura por si só Já era o que eu queria deixar Quando você te chamar 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 Eu que também não sei Eu que também não sei Eu que também não sei Onde estou Pra mim que tudo era Sente E agora seja Lá o que for Eu só quero saber Em qual rua Minha vida Vai custar na tua Eu só quero saber Em qual rua Minha vida Vai custar na tua Pode colocar também o Si 7 Então você pode colocar o Lá menor Ou colocar o Depois do Lá Si 7 Mi Dó Seno menor Lá e Si 7 É isso aí Vamos pra próxima música Vamos de Confesso agora Confesso acordei Achando tudo indiferente Verdade acabei Sentindo cada dia igual Quem sabe isso passa Sendo eu tão inconstante Quem sabe o amor Tenha chegado ao final Eu vou dizer Tudo é bom na verdade Eu sei que há surpresas Mas eu sempre quero mais É mesmo exagero Ou vai na verdade Eu não te posso ser Não te deixo em paz Não vou pedir a porta aberta Como olhar pra trás Não vou mentir em tudo Que eu falei Eu sou capaz Eu vou roubar Quanto tempo Eu já roubei demais Então é isso aí Vamos pra próxima música Agora vamos de Nua Vamos lá Olho a cidade ao redor E nada me interessa Eu fijo de carro A solidão A solidão A solidão A pressa Na tua Eu vou sair Nessas horas De confusão Gritando o seu nome Entre os carros Que vivam Quem sabe Então assim Você pariu Quem sabe Então assim Você pariu Vamos de Pra Rua Me Levar Não vou viver Com alguém Que só esperou O amor A outras coisas No caminho Onde vou Às vezes Ano só Trocando passos Com a solidão Momentos Pensamentos E que não abram Já sei olhar Onde a vida Passa Sem me precipitar E me perder A hora Desconto no silêncio Que ainda me basta O outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua Me levar Ver a cidade Se acender A lua vai ganhar Esse lugar Eu vou pra você É isso aí Manda ver Manda ver nos treinos Essas músicas Estão simplificadas Entendeu Eu tirei alguns acordes E tal E Lembrando da apostila Do meu parceiro Rodrigo de Lara O link Tá abaixo do vídeo Clica aí Tá na descrição Nos comentários Também tem um link Clica aí Pra você saber mais Já são 300 músicas Essa apostila Muita música Simplificada Do jeito que ele simplifica Muito legal E Clica aí Pra você ter mais informações Que tá assistindo No YouTube Quem tá assistindo No Instagram Na Bios Tem um link na Bios E tem lá Apostila Com 300 músicas Quem tá assistindo Na página do Facebook Vai tá o link Acima Também Pra você clicar E ter mais informações Guardo vocês Compartilha Lembre de se inscrever No canal Dá esse like Tamo junto Fica com Deus